Lásticas de boliche estão causando zum 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 Lásticas da boliche estão causando zum 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 Lásticas de boliche estão causando zum 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 Lásticas da boliche estão causando zum 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 E chacalaca boom, 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 boom Lásticas de boliche estão causando zum 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 E chacalaca boom, 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 boom E chacalaca boom, 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 boom E chacalaca boom, 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 boom E chacalaca boom, 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 boom E chacalaca boom, 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 boom E chacalaca boom, 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 boom Parariba, para barro, empinando o bum bum Parariba, para barro, empinando o bum bum MC Tota, Boteiro, Teotel e Pupéia, elas mexem o bum bum MC Tota, Boteiro, Teotel e Pupéia, vai tremer o bum bum MC Tota, Boteiro, Teotel e Pupéia, vai tremer o bum 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 MC Tota, Boteiro, Teotel e Pupéia, vai tremer o bum 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 Ixacalacabum 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 Ixacalabum Ixacalacabum 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 Ixacalacabum